Oi pessoal, bem-vindos ao canal da Amolim do Brasil. Eu sou a Vanessa e hoje eu vou colorir com vocês uma ilustração que eu fiz de uma rosa colombiana e para fazer esse colorido eu separei hoje os meus marcadores permanente double e os meus lápis de cor Color Plus. Então, vamos lá! Eu vou começar, então, usando aqui os meus marcadores permanente. Vou pegar aqui o meu... Eu vou pegar o rosa e o vermelho e eu vou começar fazendo uma base de rosa. Eu tô fazendo aqui em pétalas separadas, porque eu não quero perder as minhas linhas. Então, eu vou fazer antes uma base de rosa em algumas pétalas e depois eu já vou vir com o vermelho para a gente já começar a escurecer algumas partes. Beleza! Já vou pegar aqui o meu vermelho e vou começar a escurecer. Vamos ver se vai dar certo, né? Não tá ficando muito como eu imaginei. Então, eu vou vir aqui com o meu permanente preto e eu vou pegar aqui a minha ponta mais fininha e eu vou contornar aqui essa rosa. Vou voltar aqui com o meu rosa e com o meu vermelho e eu já vou passar em tudo. E aí, depois eu vou ver como é que eu vou fazer essa misturinha de cores. Agora, eu vou pegar aqui os meus dois verdes, fazendo uma base aqui com o verde mais claro. Agora, já vou vir aqui com o meu verde escuro e eu vou começar a escurecer aqui, mas não totalmente. Eu vou tentar deixar umas partes com esse verde mais clarinho. A folhinha da rosa é bem mais escura. Eu não tô seguindo muito a referência, mas agora eu dei uma olhada e ela tem uns veinhos bem clarinhos na folhinha da rosa. Então, vamos ver se eu consigo deixar esses veinhos. Gente, eu tô fazendo um desenho muito, muito diferente do que eu costumo fazer. Isso é muito legal. Eu acabei esquecendo de falar pra vocês, mas tem line art pra vocês imprimirem e colorirem junto comigo dessa rosinha. Eu tô fazendo com um marcador essa pintura, mas, gente, é uma pintura que dá pra fazer perfeitamente usando canetinha. Então, é uma daquelas pinturinhas que você consegue fazer rapidinho e que fica super bonito. Olha que lindo que tá. Já vou passar mais uma camada aqui, que eu quero escurecer. E você pode fazer isso com canetinha também. Só lembrando que canetinha base de água, você tem que esperar um pouquinho mais pra secar. O marcador a gente consegue já passar logo, mas a canetinha base de água tem que secar um pouquinho mais. Se vocês quiserem, eu trago uma outra pintura aqui de flor, usando canetinhas. Tá aí uma coisa, um... Tá aí um desenho que eu nunca faço, gente, flor, assim. Vou escurecer aqui mais em volta. Mas não quero escurecer tudo. Beleza, gente. Vou deixar a parte do caule e da folhinha assim. Agora, eu vou fazer aqui as sombras, o contraste na nossa rosa. Gente, pra fazer isso, eu vou pegar aqui o meu roxo. E vou pegar aqui o meu rosa e meu vermelho também, porque eu vou ter que dar uma misturada. Eu vou ver qual desses dois, qual dessas duas cores fica melhor pra misturar com o roxo. Então, eu vou primeiro tentar com o rosa. Vamos ver se fica legal. Então, pra isso, eu vou usar a minha foto de referência. E eu vou começar a escurecer aqui, em alguns lugares. É um desenho mais chapadinho mesmo. Então, não tô me preocupando pra fazer perfeito. Esse é um daqueles desenhos que eu quero mostrar como é que você pode fazer um desenho bonito, mais rápido. Então, vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Então, eu passo o escuro. Depois, eu já venho aqui com a cor mais clara pra dar uma misturada. Vamos ver como é que vai ficar. Vou passar aqui uma última camada de vermelho, porque tem alguns lugares que ficou muito rosa. Aproveito e já dou aquela misturada em tudo de novo. Agora, eu vou usar aqui o meu lápis de cor pra fazer alguns retoques finais. Bom, gente. Então, ficou assim a rosa colombiana. Eu amei o resultado. E vou mostrar de novo pra vocês os materiais que eu usei, que foram... Os meus marcadores permanente double e os meus lápis de cor color plus pra fazer alguns poucos detalhes. E eu espero que vocês tenham gostado dessa pintura. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos que gostam de colorir, de desenhar, de ilustração. Se inscreve aqui no canal da Amolim e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo pra vocês. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Conheça todos os lançamentos da Amolim e aproveite para nos seguir nas redes sociais.